Você acha que você foi assediada a negar sua fé, a não falar mais de Jesus, porque de repente aquilo ali não ia trazer sorte para a sua carreira? O tempo todo, isso aconteceu demais, demais mesmo, sabe? E isso acontece, eu acho que não é só no meu caso, isso acontece dentro de empresas, isso acontece no meio corporativo, quando as pessoas falam para uma mulher que ela pode crescer, que ela pode ser tudo, e ela pode, mas para ela deixar a maternidade de lado, para ela deixar as coisas que Deus pediu de lado, mas comigo especificamente, aconteceu muito, e como eu não tirava o pé de acreditar naquilo, de acreditar no Senhor, de seguir a palavra, de obedecer a palavra, eles fizeram um outro truque, eles começaram a falar assim, Lu, você é artista, e a Luciana Aloni, ela é filha de pastores, ela fez o Criança de Anjos do Trono, ela cresceu aqui, mas isso aqui é só uma personagem, e essa personagem é a Lu Aloni, então nada que você fizer aqui você está fazendo, você só está atuando, você está fingindo que é uma personagem, e eles começaram a fazer essa lavagem cerebral, então a Luciana acredita em Deus, a Luciana fala de Deus, mas a Lu Aloni, não, a Lu Aloni é uma personagem, então você tem que, a Lu Aloni veste roupas diferentes, a Lu Aloni age de um jeito diferente, só que aí, Deus é tão lindo, né, que logo ele me fez perceber que não existe isso, que mesmo que eu atue, quem fez foi eu, e que essas vidas serão cobradas, e a Ana foi muito usada para isso, porque teve um episódio, que eu nunca larguei a fé, mas teve um festival que contratualmente eu era obrigada a ir, eu tinha um patrocinador, não vou citar nomes, não quero nenhum processo, mas eu tinha um patrocinador na época, e constava que eu tinha que ir em um dos eventos deles, só que aquele contrato foi um contrato meio assim, aberto, e aí o evento que eles escolheram era o evento que eu jamais iria, e eu não tinha como sair, porque eu tinha que ir em um evento deles, e aí eu lembro que esse pessoal, né, assessoria de imprensa, não sei quem mais, falou assim, Lu, faz assim, você chega, você pega a van do patrocinador, você vai para o camarote, você entra lá, você faz a foto, e você sai do camarote, resolvido, entendeu, você nem ficou no evento, você não se contaminou com as coisas de lá, e você cumpriu o contrato, está ótimo. E aí, na época, me fez sentido, assim, poxa, eu vou, cumpro com o pessoal, não fico no evento, não ouço nada, nem sei do que vai acontecer lá e vou embora. E eu lembro que eu tinha que postar uma foto que eu estava no evento. E aí, assim, eu fiz, eu entrei naquela van, eu fui, tirei a foto, literalmente, tirei a foto e fui embora. E recebi uma ligação da Ana Paula Valadão. Olha só. Aí a Ana me ligou, o que você está fazendo nesse evento? Pelo amor de Deus, esse negócio é demoníaco. E começou a brigar comigo, mas ela brigava comigo, igual poucas vezes que eu vi a Ana Paula Valadão brigando na vida. E aí eu falei, calma, Ana, calma, eu não estou no evento. Aí eu expliquei para ela todo o contexto, eu falei assim, olha, eu tinha um contrato, eu tinha que ir, eu não podia quebrar esse contrato, o contrato era de X e tal. Então, o que eu fiz? Eu entrei na van, eu fui, tirei a foto e eu fui embora, está tudo resolvido, eu não fiquei no evento. Aí ela falou assim comigo, e todas as vidas que acharam que podia frequentar o evento, porque você aprovou postando uma foto que você estava lá, você vai pagar o preço por essas vidas irem para o inferno? Olha isso. E isso pesou para você? Quando ela falou isso, foi um tiro no meu peito. E aí ela falou assim comigo, ela falou assim, Lu, tem preços que valem a pena ser pagos. Contratos que a gente quebra. Empresas que a gente fala, eu não vou, custe o que custar, pague o que tiver a pagar. E eu aprendi uma grande lição ali. E depois eu falei que eu não apoiava. Ai, foi uma confusão, nem quero voltar. Olha, eu não vou nem perguntar que evento que era, mas é o seguinte. Eu não ia falar mesmo. E aí E aí